E aqui está o candeeiro do Padre Cícero, que começou com esta procissão das candeias. É visível o aumento da participação de romeiros e, nessa celebração aqui, dos habitantes daqui do Juazeiro. Está sendo finalizada a romaria de Nossa Senhora das Candeias. Neste momento está começando a procissão. É um momento muito bonito, onde a gente observa a quantidade de visitantes daqui. E aqui nós vamos caminhar até a matriz de Nossa Senhora das Dores, ou seja, a Basílica de Nossa Senhora das Dores, onde haverá a consagração, o ato final com o Santíssimo Sacramento. É mais um espetáculo de fé que acontece aqui na terra do Padre Cícero, Juazeiro do Norte, no interior do Ceará. Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Viva nosso Senhor Jesus Cristo! E a procissão segue pelas ruas de Juazeiro do Norte, rumando a Basílica de Nossa Senhora das Dores. A gente observa que cada pessoa que participa da romaria leva uma vela na mão como símbolo da luz, que justamente foi criado pelo Padre Cícero. Quando em vida, ele criou a procissão das candeias. Cada um com a vela simbolizando a luz de Cristo. É um espetáculo de fé, onde o romeiro, onde o visitante se empolga. Ele participa com muito amor, com muita devoção, aqui todos os anos, no dia 2 de fevereiro. Antônio Ivan, o seu presente aqui na romaria de Nossa Senhora das Candeias. Rapaz, a festa das candeias é muito bonita. A única coisa que está me contrariando é que eu ouço viva para todo mundo, menos para o Padre Cícero. Eu estou aqui em função do Padre Cícero. E a maioria desses romeiros, talvez quase todos, estão em função do Padre Cícero. E ninguém ouve a igreja, os padres que estão aí, falar do Padre Cícero. Isso me encontraria. Estamos aqui em frente à Basílica de Nossa Senhora das Dores, aguardando, juntamente com essa multidão, a chegada do Andor de Nossa Senhora das Candeias. É mais uma festa que acontece em Juazeiro. É muita alegria, é muita fé, é muita devoção a essas pessoas que vêm de muito longe. O amigo veio de onde? O homero de onde? Rio Grande do Norte, Natal. De Natal, Rio Grande do Norte, vem sempre a Juazeiro, vem sempre a Juazeiro. Todo ano eu venho aqui, todo ano. E a senhora é romeiro de onde? De Lagedo, Pernambuco. De Lagedo, Pernambuco. Vem sempre a romaria de Nossa Senhora das Candeias. Deu quatro anos já. Deu quatro anos. Só na expectativa da chegada do Andor. Na expectativa da chegada. Paz, perdão, a maravilha. Sempre vindo. E a senhora é romeiro de onde? Coupina Grande. Coupina Grande, Paraíba. A senhora. Alagoas e Garcim. Romeiros de várias partes. E a senhora Romero de onde? Coupina Grande. Coupina Grande também. Bom, enfim, são os romeiros que vêm de muito longe, todos os anos, pagar promessa aqui na terra do Padre Cícero, Juazeiro do Norte, o nosso querido Estado do Ceará. A gente está testemunhando uma fé sempre renovada do povo nordestino, vindo a Juazeiro do Norte, renovando suas esperanças, criando possibilidades, meditando, enfim, contribuindo. E o povo de Juazeiro, honrado e vai de cito com a visita, recebendo o bem e se preparando cada vez melhor para apresentar esse grande espetáculo de fé e crença em Deus e Nossa Senhora das Candeiras e no Padre Cícero. Portanto, o Juazeiro se sente feliz, honrado e eu tenho certeza que depois dessas romarias sucessivas, nós haveremos de criar possibilidades para aumentar o encanto e maravilhar todo o mundo nordestino que vem aqui renovar sua fé. A gente pergunta sempre, o que é que o Romeiro vem buscar no Juazeiro? Fé, trabalho e versão que nós precisamos também de nos divertir e mostrando a forma religiosa, a forma de renovar, acreditando, isso gera possibilidades e atrair também para cá os investimentos, que toda vez que o Romeiro vem, toda a Romaria, nós temos Romeiros que se estabelecem aqui, portanto gerando emprego, gerando renda e criando também uma motivação para que as pessoas continuem a acreditar que no trabalho vale a pena. Juazeiro foi uma cidade nascida da dificuldade e hoje experimenta o sucesso graças às bênçãos do Padre Cícero e o trabalho, a força de trabalho do Romeiro Nordestino que estimula a gente todo dia a trabalhar por essa grande terra. Nós temos observado que a Prefeitura a cada ano vem investindo mais, vem dando mais apoio o mesmo marido de Juazeiro. Quando a gente é bem recebido, a gente torna a voltar. Quando a gente tem a alegria de ver o povo feliz com a nossa presença, a gente também vem renovar e é desse jeito que a gente prepara. Eu hoje, na condição de Prefeito José do Norte, eu me sinto envaidecido, sobretudo honrado de receber uma grande quantidade de Romeiros que são a razão maior do crescimento, porque eles têm a fé no Padre Cícero, Nossa Senhora das Candeias, na Nossa Mãe das Doze e Portanto, a fé em Deus. É isso que motiva. O Juazeiro está sempre se renovando para apresentar um espetáculo de fé que nós estamos testemunhando no dia de hoje. Neste momento, chegando aqui, o andor da procissão de Nossa Senhora das Candeias. É um momento importante e vai ser um momento apoteótico, onde os romeiros vão se despedir em mais uma romaria na terra do Padre Cícero. Uma terra de fé, oração e trabalho. O espaço religioso do homem nordestino, recebendo milhares de pessoas na grande romaria de fevereiro, a romaria de Nossa Senhora das Candeias. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Viva a Nossa Senhora das Candeias! Viva! Viva a Nossa Senhora das Dores! Viva! Viva o Padre Cícero Romão! Viva! E viva o Nosso Senhor Jesus Cristo! Viva! Viva o Padre Cícero Romão! Viva o Padre Cícero Romão! E aqui terminamos mais uma grande romaria de José do Norte e a romaria de Nossa Senhora das Candeias. TV Padre Cícero Romaria 2018. Repórter TV Padre Cícero. Apoio, Secretaria de Turismo e Romaria.